Então agora vamos lá na página 10 do nosso livro de atividades, corrigir a número 20. Ali a gente tem um sistema pendurado, então a gente vai ter forças na vertical. Então a gente tem três blocos, A, B e C, de massas 2, 3 e 5 quilos. E eles estão pendurados conforme a figura. Então isso aqui, pessoal, é como se fosse um teto e isso aqui é como se fosse um lustre. Uma luzinha presa em outra luzinha, presa em outra luzinha. E ele pede o módulo da força de tração em cada cabo. Então aqui nós temos que começar a analisar de baixo para cima. Então no corpo C nós vamos ter a tração da corda 3 e o peso, certo? Então como ele está paradinho, tudo que tem para cima é igual o que tem para baixo. Então tração é igual ao peso. Resolvemos aqui, a massa de C é 5, a gravidade é 10, 5 vezes 10, 50. Agora analisando o corpo B, nós vamos ter para baixo o peso de B e a tração 3 e para cima nós vamos ter a tração 2, certo? Então a tração 2, que é o que a gente quer descobrir, vai ser igual a tudo que tem para baixo, que é a tração 3 mais o peso de B. A tração 3 nós descobrimos que é 50, o peso de B vai ser massa vezes gravidade. Isso dá 80 N. Agora analisando o A, nós vamos ter a tração do cabo 1, que sustenta ele para cima e para baixo. A tração 2 e o peso de A. Então tração 1 vai ser igual a tração 2 mais peso de A. Tração 2 nós descobrimos que é 80, massa de A é 2, gravidade é 10. 80 mais 2 vezes 10, que dá 20, 100 N. Ficou alguma dúvida agora, pessoal? Nessa? E que silêncio. Não, prof, eu perdi. Tranquilo? Então tá, então deixou.